Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E os principais desenvolvedores da rede Ethereum confirmaram a atualização Xangai Confirmaram que ela foi concluída com sucesso e a sua etapa final de preparação E agora, quando é que vai ser o saque? E ainda, quando as pessoas começarem a sacar o dinheiro? Elas vão vender o Ethereum e isso vai causar uma desvalorização do ativo? Vamos entender exatamente essa história Eu te convido a se inscrever, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo Assim você me ajuda bastante O primeiro link na descrição é o da Binance Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo E ao utilizar meu link para cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade E ainda, até o final desse mês, você realizando seu cadastro Fazendo ativação com aquela verificação de documentos e tudo Você ainda ganha 5 dólares Eles vão depositar na sua conta 5 dólares Isso no dia 7 do mês que vem É uma promoção específica para o meu link Especificamente para alguns indicadores Algumas pessoas que fazem indicação da Binance Então se você não tiver conta lá, aproveita e abre agora que você vai ter esses 5 dólares a mais Não é pegadinha, não é enrolação de tipo Ah, para você usar na taxa Ah, para você usar de tal forma É de verdade, são 5 dólares para você usar da maneira como quiser Você pode sacar, passar para real, enfim Bom, então a rede de testes Eu vou falar o nome errado porque eu não sei falar o nome corretamente Como eu não assisto outros canais de Youtube para cripto Eu gosto de ler conteúdo e não assistir conteúdo de cripto Então eu não sei a pronúncia correta Mas a rede de testes GoEarly Enfim, ela foi atualizada em cerca de 90 minutos Com apenas um breve atraso causado por alguns validadores executando versões mais antigas de clientes Então com essa nova atualização instalada e funcionando Os validadores agora podem simular o processo de retirada de Ethereum em stake De Ether, na verdade, do stake de Ethereum Bom, e embora a rede de testes só permita transferências de dinheiro simulado Foi um desafio aí atrair validadores suficientes para poder fazer esse teste Não era muita gente que estava afim de fazer esse negócio aí E desde que o stake de Ether estreou no final de 2020 29,22 bilhões de dólares, se não me engano, em um valor de Ether Foram depositados aí na rede Ethereum No entanto, esses fundos ainda não podem ser retirados A atualização do Xangai permitirá essa capacidade de retirada E ao que parece, a transição deve ocorrer sem problemas Só que o problema, agora sim é o problema É que a data exata em que a transição vai ocorrer Ainda é incerta Mas espera-se que ocorra aí em meados de abril No entanto, a linha do tempo pode ser difícil de executar Dada a tremenda pressão financeira para lançar a atualização o mais rápido possível E inclusive, em janeiro Outros aprimoramentos para o Ethereum foram removidos da Xangai Para acelerar o seu lançamento E alguns desenvolvedores chegaram a criticar essa decisão Como se fosse um sacrifício imprudente Da saúde do longo prazo do Ethereum E o que está acontecendo Hoje, é que muitas empresas E muitas pessoas que vivem Têm a sua principal renda Oriunda, de fato De Bitcoin e criptomoedas Estão vendendo cripto tudo no prejuízo Eu sei porque eu converso com o pessoal do mercado cripto E está todo mundo falando a mesma coisa A galera está demitindo Está cortando custo Está reduzindo publicidade Está enxugando estrutura Tudo para não vender cripto Mas tem muita gente vendendo Então eu imagino que o mercado das criptomoedas como um todo Esteja mais ou menos nesse patamar Então eu penso que Permitir que as pessoas venham a sacar Durante um período de baixa Vai fazer justamente que Cause uma pressão vendedora No Ethereum Isso pode prejudicar o Bitcoin? Pode prejudicar o preço Pode formar uma pressão vendedora no Bitcoin também Mas não no sentido de conseguir derrubar O preço com muita força Isso daí seria algo superficial Uma motivação paralela Que tem sua influência Mas não é algo decisivo Para o preço do Bitcoin Então eu penso que O melhor momento Para realmente A gente ver aí A possibilidade do pessoal Que fez o stake de Ethereum Poder sacar É quando a gente vê Uma alta muito bem definida No preço do Bitcoin Que vai puxar o mercado como um todo E daí as pessoas não vão vender Mas você pode falar assim Ah Marcos Mas é burrice você vender no prejuízo Você vender na baixa É coisa mais idiota Ué mas as pessoas são idiotas Cara Né assim Você vê Pessoas que tem anos de experiência Muitas vezes cometem erros tão básicos Quanto mais você pegar a massa Da galera aí Que tá trabalhando com Ethereum Né Que tá trabalhando com criptomoedas Então a gente tem que levar em consideração Que a massa sim É burra A massa sim Vai tomar péssimas decisões E ainda aqueles que tem Consciência de que E ainda assim Algumas pessoas que tem consciência Que é uma decisão ruim Ainda assim vão tomar A decisão ruim de vender Por conta de que De que tão precisando de dinheiro Muitas vezes fez lá O stake de Ethereum Achando que a atualização Ia sair logo E tudo mais E acabou quebrando a cara Então no contexto geral Eu penso que Lançar esse negócio Já pra agora 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 Se a gente não vê uma Uma movimentação Do Bitcoin Que tem uma alta Bem definida E clara A gente vai ter Um prejuízo aí no mercado E muita gente vai se lascar Então eu não sou Staker de Ethereum Mas eu acredito Que não seria muito bom Eu penso que inclusive Os caras deveriam fazer Aí um joguinho E falar Não vamos Aquelas implementações Que a gente descartou Vamos pôr de novo Vamos fazer isso aí Porque realmente É importante Pra segurar Nem sei se é Mas se eu fosse Desenvolvedor Eu ia meter essa Pra atrasar o negócio Pra ver se o mercado Vai pra cima E se cair depois Lascou Mas eu arriscava essa Tá bom E você Você acha que agora Coloca aí nos comentários Você acha que o Ethereum Vai desvalorizar Depois que liberar Essa grana toda Do pessoal A galera vai vender Vai causar uma pressão Aí no preço Empurrando ele pra baixo Coloca aí nos comentários Muito obrigado E até mais